Lei Ribeiro, ó, vocês ficam perguntando, na época do calor as pessoas se fedem muito? Na época do frio também. Eiii, passo o celular. Eu, o menino, bom dia, o menino que assiste o meu canal. Mulher, tô aqui com esse look sem barba, sem bigode, os cabelos assim, a cor assim, Zé da Praia, os quebrada de cleitinho, mulher, porque eu estou no Brasil. Agora assim, tudo depende da hora e do momento que você estiver vendo esse vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo na data certa, pouco ou de ano depois do lançamento, e dizer assim, what's going on? Não, eu estou no Brasil porque eu tô gravando um filme com o Raul de Gomes, que é um grande, longa-metragem que a gente tá fazendo, que vem da mesma franquia de Cine Hollywood, mas não é Cine Hollywood, é uma outra história, uma outra coisa. E eu sou um dos personagens desse filme, e pra incrementar o personagem, não ficar com cara de Max do YouTube, eu tô aqui trazendo esse look totalmente novo, totalmente inovador, uma coisa jamais vista no Brasil, não é mesmo? Ei, mas conversas e brincadeiras à parte, eu tô aqui porque eu joguei um questionado no meu Instagram, pedindo pras pessoas trazerem curiosidades, mitos, coisas que elas queriam saber sobre a França. Eu tô aqui pra desvendar, segundo minha referência. E a gente sabe que essas coisas de referência, minha gente, vai muito de cada pessoa. Então aqui, tô falando, tô vindo aqui, humildemente, pra falar de minhas experiências de seis anos. Eu não vi quais são as perguntas, eu vou ver na doida, porque eu confio no meu público, e nessas horas a gente se lasca. A Gabi Coutinho tá perguntando aqui, os franceses saem da casa dos pais cedo, ou moram até os 30 igual no Brasil? Não, mulher, que quando a francesa tem a criança, da criança falou, papai, a menina requebra, tá menina pra fora. Também não é assim, não. Mas na França, eu sinto e vejo que tem esse hábito maior, de quando a criança tá, quando o adolescente já tem 18, 17 anos, já tá juntando os paninhos de bunda dele, já tá aprendendo a se virar na cidade grande, e buscar a vida em outro canto. Menino deve ter casa não, venha só no Natal mesmo, é mais ou menos assim. O Raí Lins botou aqui, lá tem muito rato andando no meio da rua, igual filme Ratatouille, o restaurante do rato. Não, olha, é assim, não posso dizer a você, Paris não tem rato, Paris tem rato. Paris se brincar, tem mais rato do que habitante. Só que, minha gente, tem rato em todo canto. Na cidade do Brasil, que não tem rato, tem barata. Aí eu não sei por que o povo criou essa tara no Brasil de vangloriar os ratos fora do Brasil. Parece que, na cabeça de vocês, só existe rato no Brasil. Quando vocês saem do Brasil, não pode ter rato. Aí se tem rato, o povo fica, olha aqui, fulano de tal. Os ratos, ó, não sei onde. Eu digo, claro, meu amor, tem um lixo, tem um bueiro, o rato vai estar ali, entendeu? O rato é um animal da natureza, que está presente em várias situações. Mas em Paris tem muito rato, sim. Mas eu não entendo o porquê que o povo se cai tanto em cima disso, entendeu? Porque a cidade não deixa de ser bonita, mal do rato. Muito pelo contrário, você pega o rato assim, segura e faz rancel. A Amanda Santana, por que a França é um lugar tão mágico? Eu disse, mulher, não sei. A Harry Potter era pra ter sido gravada, era lá. Mas, sério, a França, pra mim, tem uma energia muito forte, assim, de cenário, de poesia. Foram muitos filósofos, muitos pensadores, muitos artistas, muitas pessoas influentes e não influentes que moraram lá. Então, eu acho que o país respira um pouco desse negócio, sabe? Meio fantasia, meio mágico, meio cinema. As paisagens são belíssimas. Não, a França é massa, minha gente. A França é massa. Fala mal da França, não é uma bichinha? A Paula Coelho perguntou qual é o arroz e feijão dos franceses. O arroz e feijão dos franceses é a baguete. Embaixo do braço. Não, é a baguete sanduíche. O negócio que você vai encontrar com muita facilidade aqui na França é sanduíche. Sanduíche de atum, sanduíche de queijo, sanduíche com cabelo no peito, sanduíche de todo dia. Eu não posso levar essa coisa a sério, né? Porque para eles é muito prático, entendeu? Você pegar um sanduíche, bota ali na bolsa, bota ali, vai andar de bicicleta, senta numa praça com um sanduíche e ele morreu. A fome da pessoa. A Nelma Toledo está perguntando aqui, pode entrar com pau de selfie no Louvre? Não. Ou entrar você pode. O que você não pode é usar, entendeu? Porque esse negócio de pau de selfie estava deixando o povo doido, o povo meio doente, o povo tinha mania de segurar o pau e ficar com o pau na mão na frente da obra. A gente ia olhar a Mona Lisa, não via a Mona Lisa, via o pau. Mas é sério, aí eles não deixam não, porque além do risco de você ficar meio abestado, com o pau na mão, na hora de tirar um fim, fazer um arco, derrubar um negócio daquele, eles preferem não deixar. Na Disney de Paris também é proibido o pau de selfie, porque o povo tinha mania de ir levantar o pau de selfie na própria montanha-russa. Rosana Pedralino e várias outras pessoas. O povo na França é fedorento? É luplima. Se o povo não toma banho mesmo? Minha gente, é tanta cor aqui perguntando, que se eu for jogar aqui, são várias perguntas perguntando de catenca do povo. Eu não quero causar polêmicas. Eu já disse a Silvio Santos que eu não faço mais essa novela rubi. Ao mesmo tempo eu não posso dizer, meu amor é cheiroso. Cheira aqui, não posso. Ao mesmo tempo eu não posso dizer, meu amor é ceboso. Não cheire, porque você vai querer cheirar. Então é muito rodada da sorte. Não tem aqueles cor da tela, assim, na que a gente compra, que são vários prêmios de 300 reais, e a sorteia nas cartelas. É uma cartela sorteada. Às vezes você pega uma cartela premiada, às vezes você pega uma cartela não premiada. Então é muito da sorte, entendeu? A França é isso. Roberta Cristina, Siqueira. Os franceses se tratam bem? Os que eu convivo me tratam. Porque os que não me tratam bem já não convivem, entendeu? Então esse negócio é muito do ser humano. Eu sei que tem a questão cultural, mas assim, é muito difícil você julgar e generalizar e dizer que um francês é antipático, porque comigo eles não são. Por quê? Porque quando tem uma fulana que é antipática, eu mando ele se lascar na mesma hora. Aí ela deixa de ser antipática comigo, entendeu? Então é muita coisa assim. É que nem no Brasil, que nem em qualquer outro lugar. Depende muito da pessoa. As pessoas que estão no meu meio de amizade não são antipáticas. A Júlia Costa 555. Eles têm praias tão belas como as nossas? Tem. Eu não sei se tão belas quanto. Eu sou sujeita a falar porque eu sou do Nordeste e eu jogo o Nordeste lá em Riba. E as praias do Nordeste pra mim são das mais bonitas do mundo, sabe? Pra mim é muito chocante ir pra uma praia na Europa porque quando você chega lá, a água do mato é geladíssima. Tá tipo 15 graus, 18 graus. Quando ela tá no mais quente, é 19. Aqui em Fortaleza, a água do mar chega a 28. Então pra mim, eu sou muito sujeita a falar que eu gosto da praia francesa. Porque a praia francesa, você tem que ir, você tem que levar guarda-sol, você tem que levar comida, você tem que levar cadeira. Você chegar aqui em Fortaleza, você vem pra uma praia, tem tudo. Então, pra mim, eu prefiro as do Ceará. Agora vai muito na pessoa. O que não tira a beleza da praia. Agora, é bom pra você tirar a foto. Porque pra você ir pra passar a tarde todinha lá, você não aguenta, não. Saara e Cecília. O Rio Senna fede? Fede, não. Fede, não, porque eu nunca senti. O Rio Senna, ele não é um rio que é limpo. Não é pra beber aquela água, entendeu? Mas também não é sujo. Ele tem sua beleza, tem o seu charme. Pô, vai porque o rio aí é poluído. Eu digo, meu amor, poluído é o rio Tietê, que você passa a ver um toleto de bosta. Andando, entendeu? É um rio sujo. E próprio para banho, que a gente chama. Não, mas é sério. O Rio Senna não é essas corras todas ruins, não. É bonito. No fede, não. Priscila, acho que é Priscila o nome dela. A maioria dos franceses são gays. Mulher viado tem todo canto. Hétero também tem, entendeu? Rapariga tem todo canto. Depende muito. É porque o que se cria é o estereotipo. O preconceito, no sentido assim, de você ter um preconceito de julgar aquela pessoa porque ela está vestida de tal jeito. Porque o que acontece? Na França, todos os homens se cuidam bastante. Nem todos. Mas é muito mais comum você ver um homem cuidando do cabelo, da pele, do corpo. Aí você olha e diz assim, ah, fulano é gay. Não é porque ele é gay, porque ele é arrumado. Entendeu? E aqui no Brasil, quando um homem é arrumado, o povo já diz logo que é gay. Então a diferença é que não é que a França tem muito gay. A França, os homens se arrumam. Larissa Moreira. Na França, todo mundo é rico? É. Igual na novela da Globo. Dricartes. Quantos museus tem em Paris? Centenas. Se não brincar, milhares. Porque lá, tudo que você imaginar tem um museu. Museu do Pedro Pôde, Museu do Papel Higiênico, Museu Erótico, Museu da Mona Lisa, Museu do Pincel, Museu da Cartolina, Museu de tudo. Lá tudo ele volta o museu. Camille Santos. Também tem religiões com rixas entre si? Nem tanto. A França é realmente um país laico. No sentido assim, o governo francês não se manifesta com nenhuma religião. E pelo que eu observo, isso é muito a opinião minha, pelo que eu observo das pessoas, quem tem suas crenças, segue com suas crenças. E quem não tem crença, segue não tendo crença. E as pessoas se respeitam. Porque lá é muito assim, cada um cuida da sua vida, entendeu? Único Luiz. Existem casais gays na França? Claro que existem. Minha gente, ó. Essa foi a última pergunta. Para finalizar esse vídeo, é uma coisa que é importante vocês saberem sobre Paris, é que Paris não é uma cidade dos sonhos. Nesse sentido do que eu estou explicando, entendam. Paris é uma cidade como todas as outras. É uma metrópole como Fortaleza, como São Paulo, como Nova York, como Roma. Paris é uma cidade grande, então tem de tudo. pessoas estrangeiras, pessoas do interior, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas feias, pessoas bonitas, pessoas cheirando a sovaco, pessoas cheirando a fazema. Pessoa que peida podre, pessoa que não peida. Entendeu? Tudo que você imaginar, você vai encontrar em Paris. Então, não criem uma imagem dos filmes, porque não é. Quando você vê um filme, quando você assiste uma novela da Globo, no Rio de Janeiro, você acha que o Rio é só aquilo ali? Não é. A realidade é outra. Então é assim, não é que o filme não mostra a realidade. O filme mostra aquela realidade, daquela história, daquele personagem. Não vai ser a sua, que não vai ser a realidade de fulano. Então assim, é uma cidade massa, é uma cidade boca de confusão para fazer as coisas, só que vão sabendo que vocês estão indo para uma capital, para uma metrópole da Europa. Então pode ter poluição, pode ter trânsito, pode ter pickpocket, pode ter um pouco de tudo. Mas é massa, vale a pena ir, entendeu? É só ir consciente. O problema é que as pessoas criam uma imagem de Paris tão deslumbrante, que quando chegam lá e veem que é uma cidade como todas as outras, ficam decepcionados. E é isso, menino. Espero que vocês tenham gostado dessas perguntas e respostas. Qualquer dia eu apareço aqui e respondo mais coisas para vocês. Um cheiro e obrigado por terem assistido o filme. O filme, olha, eu estou concentrado no personagem aqui. Obrigado por terem assistido o vídeo até agora. Um cheiro e até a próxima. E aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!